Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá. Dica número 77. Não pague um centavo até que esse produto faça isso, tá? Então, o que eu comecei assim? Essa é uma headline que você pode utilizar. É uma dica de headline para você pôr em prática. Como que você usa? É uma forma de você tirar a pressão sobre o cliente e você colocar no seu ombro. Então, é uma garantia que você dá de que ele vai ter resultado. Então, não pague um centavo até que esse creme capilar acabe com a sua calvície. O cara vai falar, pô, que legal, eu vou usar isso, eu tô seguro de que ele vai funcionar, senão eu não pago nada, entendeu? Então, você usa essa headline, você usa essa frase, você inclui esse texto na sua copy quando você tem certeza que o seu produto é capaz de atingir algum objetivo específico. Não, tem um creme que ele realmente clareia a mancha. É comprovado, funciona. Se a pessoa utilizar todos os dias, vai clarear a mancha. Então, você pode falar, não pague um centavo até que esse clareador acabe com as manchas que você tem no seu corpo. Aí, claro, você pode colocar uma letra miúda ou outra, se isso for relevante, mas se não for, não coloque letras miúdas. Quanto menos letras miúdas, melhor, porque aí fica mais direto, mais sem obstáculos. Você já dá ali a frase e, bom, a pessoa já vê na hora que você tem confiança no que você tá vendendo, ela ganha mais confiança pra comprar e assim ela vai lá e finaliza a transação. Então, essa é uma headline, uma frase boa pra você utilizar. Não pague um centavo até que esse... Aí você coloca o nome do produto, o que você tem. Realize isso, faça isso. É a ação que ele vai realizar pela pessoa. Combinado? É isso, então. Bora trabalhar, bora criar cópia. Um forte abraço e até a próxima dica.